Adeus, já foi, valeu, eu te digo, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu te digo, tchau, adeus, já vou, eu te digo, já vou, cumprir a missão de esquecer um grande amor Só sobe de amor que não tem paixão pra dar e cachaça pra beber, daqui a pouquinho eu faço mais selfie com vocês aqui, tá bom? Não esquece de marcar no Instagram, Fernandes Bunde Oficial, que eu vou repostar todas as fotos e todos os vídeos, combinado? Vamos embora, tchau, adeus, ao nome da canção, ao vivo na minha terra querida Vem, eu te digo, tchau, adeus, já vou, valeu Vem, eu te digo, tchau, adeus, pataão pra cima, balança pro lado e pro outro e vem Vem, eu te digo, Brasil Mais uma nossa Eu te criei pra você Mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superi E agora resolvi falar Recaí, superi E agora resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar